Quando nós nos relacionamos, a gente tem que prestar atenção nas coisas, ó, agora eu estava falando, e vocês, ó, né, podem começar a limpar aqui se quiser a xícara, né? Xícara tem a ver com família, tem a ver com quebra-pato, com relacionamento. Eu deixei ele cair e me causou uma distração real. Eu quero falar de qualidade da atenção. Ninguém mais prestou atenção, se eu perguntasse o que eu estava dizendo, vocês não conseguiriam se lembrar. E não vão aí lembrar até que nosso grande parceiro aqui termine a limpeza, a gente vai fazer uma salva de palmas para eles, né? O relacionamento é comum a gente brigar por causa de uma xícara que cai e de repente não dizer nada por causa de uma panela que se vai. Equilíbrio na relação. A qualidade da atenção é prestar mesmo atenção naquilo que o outro está fazendo. e ajudar também um pouco, né? Só quebrar as coisas e depois simplesmente ir embora, né? Agora, por favor, como é que eu falo? É o... Valdir, segura aqui, levanta isso aqui assim, ó. Levanta assim, ó. Famílias são feitas relacionamentos também de vassouras e limpesas. Não adianta empurrar isso para debaixo do tapete do relacionamento de vocês. As mulheres têm dado um exemplo para o mundo que elas chegam em todos os lugares com humildade. Vassoura e pão chegam nas empresas, tomaram conta dos banheiros e da diretoria. Na família, é como o Cristo disse, tem que lavar o pé mesmo, tem que fazer as limpezas. E eu sempre me disse que fosse o Valdir, ele veio, ele não veio uma mulher aqui. Em casa, cada um precisa e pode fazer as coisas. Se algo quebrar, se algo desmanchar. Eu posso tentar soldar, mas esse pires e essa xícara nunca serão mais o mesmo. Cuidado com as coisas que se quebram lá em casa, elas não voltam mais ao normal. Mas a gente também não se preocupa, se der para soldar ou guardar isso como lembrança, a gente sempre se refaz. A gente está meio quebrado em algumas situações, às vezes. Só vou falar para você. Muito obrigado.